Dentro do castelo de Hogwarts, você terá um local que é só seu e se moldará da forma que você precisa, igualzinho como era nos filmes. E aí player, eu sou o DK, e no vídeo de hoje vamos conversar sobre os detalhes, segredos e como deve funcionar a sala precisa dentro de Hogwarts Legacy. A sala precisa é um quarto secreto dentro do castelo de Hogwarts que só aparece quando um aluno ou aluna precisa muito dele. E em Hogwarts Legacy, ele possui muitos detalhes e segredos dentro da sala precisa e como você pode usá-lo. No trailer gameplay de Hogwarts Legacy, fomos apresentado a sala precisa e à medida que ela foi sendo formada, foi apresentando alguns detalhes. Como na direita, você pode ver o primeiro detalhe, que eu acredito que será a entrada da sala precisa, que com base na história deve estar no sétimo andar no corredor esquerdo do castelo de Hogwarts. E só é revelado e aberto depois que você passa por ele três vezes enquanto você pensa no que você está precisando. Agora eu acho que isso seria uma cena incrível para se ter dentro do game também, você não acha? Agora você já imaginou você andando pelos corredores e procurando essa sala? Mas uma das coisas que na minha opinião ficaria bem interessante também, era você localizar essa sala precisa através de um puzzle. Seria bem da hora isso né? Tipo um caça ao tesouro. Agora essa cena de revelação mostra mais dois personagens. Uma é a professora que dá boas-vindas ali na sala precisa, e na verdade ela é a mesma professora que coloca o chapéu seletor na cabeça do nosso personagem no começo desse trailer. Nenhum nome oficial foi revelado, mas nomes como Elprexamouli foi especulado, já que ela foi a diretora de Hogwarts um pouco antes dessa época. E o segundo personagem é o elfo doméstico chamado Dick. Eu gosto muito dos elfos domésticos, eu não vejo a hora de conhecer o Dick. Agora tanto o Dick quanto a professora tem a responsabilidade de guiar e ajudar o nosso personagem pela sala precisa. Agora durante a cena de apresentação da sala precisa foi mostrado mais alguns detalhes interessantes. Que são as bandeiras vermelhas que possivelmente nessa cena é de Grifinória, mas eu acredito que será a bandeira da casa que você escolher. Mostra também uma balança que será usada para pesar os ingredientes das poções e até um bebê mandrágora, ainda bem que esse aqui estava de boca fechada né. Na próxima cena aparece ainda mais detalhes interessantes. Logo de cara você consegue ver duas janelas ou quartos que estão localizados no andar de cima, escondido atrás de troncos de árvores com um zoológico localizado no centro. Ambas as janelas possuem a mesma luz, indica que possivelmente pode estar vindo do zoológico né, ou pode ser de um quarto separado. Com um da esquerda tem uma figura que aparece uma pessoa na frente, mas eu acredito que seja aquela estátua de armadura. Ou assim, pode ser um bruxo ou uma bruxa que faz parte da sala onde treinaremos o nosso combate, estilo uma sala de treino. Pois sabemos que usaremos a sala precisa para alcançar os nossos colegas do quinto ano, praticando poções e fabricando equipamentos e muito mais. Falando em salas, tem outras duas salas secretas ao lado das janelas. Onde a sala da direita tem uma luz branca bem forte que tem um formato arredondado bem chique. Agora já da esquerda também emite uma luz, só que essa luz é azulada com tons de verde. E em ambas as salas, a luz fica dentro dela e na parte superior. As salas possivelmente tem ecossistemas diferentes para várias criaturas mágicas, como era a mala do Newt Scamanders no filme dos Animais Fantásticos. Ou pode ser outras salas com diferentes propósitos, como um local para praticar feitiços. Quem sabe pode ser um local onde a gente treine feitiços contra a criatura das artes das trevas, como o Harry fez no filme Prisioneiro de Azkaban. Ou um local para você treinar o feitiço de patrono, como o exército de Dumbledore fez na Ordem da Fênix. Agora essas salas poderiam ser para Bruxo da Luz ou Bruxo das Trevas. Mas o mais da hora seria se realmente uma dessas salas fosse em treinamento contra a arte das trevas. Já imaginou que da hora treinar com o metamorfo como era nos filmes? Mas antes de continuar, você gosta de ficar ligado aos detalhes e informações dos jogos mais interessantes? Então se inscreva aqui no canal, que a Kill te ajuda a conhecer os detalhes dos jogos mais interessantes e te prepara para o lançamento deles. Tem dois vídeos por semana, dez para o meio dia. E agora bem no meio da sala temos um relógio que tem o mesmo design que o de fora de Hogwarts. Abaixo dele temos um viveiro de vidro onde você irá cultivar suas plantas e cuidar das suas criaturas mágicas. Outros detalhes secretos são vistos na sala precisas, como livros voadores, estátuas, velas flutuantes do canto superior que parece com as do salão comunal, e até as bandeiras que eu acredito que terá relação com a sua casa. Nesse caso aqui é o da Grifinória. Próximo da mesa temos a imagem de uma torre, que é a mesma torre que vemos fora da nossa cabana. Temos o caldeirão saltitante, que é referenciado no livro de poções, e as lanternas flutuantes que são as mesmas que vemos quando o Harry leva a Luna como acompanhante no filme de Enigma do Príncipe. E claro, uma donzela de ferro da loja de Burgin Burks. E tem um outro possível grande detalhe secreto sendo revelado com um retrato bem ali no fundo. Se você olhar mais perto, até parece o nosso personagem que está cercado pelos seus familiares. E agora é com todos esses detalhes secretos que você começa a ver como podemos usar a sala precisa e personalizá-la da melhor forma para atender as nossas necessidades, como criação de itens e upgrades. Um exemplo de personalização é com as opções de mesa de poção, que tem vários destilos para diferentes funções, e até vemos os controles para você poder mover e girar e colocar essa mesa na sala. E você até vê a cabana onde o narrador diz que você poderá personalizá-la de uma forma livre, e esse espaço irá refletir a sua personalidade e a sua especialidade mágica. Então nós poderemos ter a sala precisa como nosso canto exclusivo dentro do castelo de Hogwarts. Que da hora, né? Você até tem outras opções que poderia personalizar e ir adicionando ali na sala, como as estações de ingredientes, adubando e colocando fertilizante para as plantas, e claro que também tem a opção de upgrade do nosso personagem como foi mostrado no trailer, onde você poderá personalizar os seus trajes, fazer melhoria e personalizar a aparência dos equipamentos. E eu acredito que até mesmo o seu personagem. Agora todas essas estações, como a de crafting, a de poção e a de cultivo, vão precisar que você tenha uma espécie de requisito, e tudo isso poderá ajudar você a ir progredindo e melhorando no seu quinto ano dentro da escola. Mas também há limite para essas personalizações. Isso porque as estações possuem uma necessidade específica de moedas, que são as moonstones que você poderá carregar no máximo ali 999, e cada personalização tem uma quantidade necessária. Então é provável que você tenha que perder algum tempo indo farmando isso pelo mundo do game. Já que graças a Deus, Rocket Legacy não contará com microtransações. E a outra necessidade para as melhorias seria baseada no seu progresso nas missões, que poderiam ser desde resgatar as criaturas mágicas para você colocar no seu zoológico, e encontrar ingredientes específicos e raros para você usar nas suas poções, e até mesmo coletando vários materiais para você usar na atualização dos seus equipamentos. Você até pode melhorar suas habilidades na sala precisa, usando seus talentos em sua árvore de talentos e habilidades, e aquelas barras de requisitos podem estar ligadas aos seus talentos em gerais. Não sabemos ao certo quais serão os seus talentos, mas pode ser coisa como capacidade de melhorias em poções, de plantio, ou de ter um tempo menor para a preparação de poções e ingredientes, e até mesmo sobre os cuidados com as criaturas mágicas dentro do zoológico. Então com tantos detalhes secretos da sala precisa e a capacidade de personalizar e atualizar a sala, eu sinto que ainda tem muito o que ser descoberto sobre ela, e o quão importante e útil ela será para o nosso personagem dentro de Hogwarts Legacy. E eu não vejo a hora de jogar esse game e descobrir todas as possibilidades, explorando e encontrar os segredos que a sala precisa terá, e tudo o que ela tem para oferecer. E você? O que você espera da sala precisa? Comente aqui e vamos continuar conversando sobre Hogwarts Legacy. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo falando sobre a sala precisa, detalhes, segredos e como ela deve funcionar dentro de Hogwarts Legacy. Eu espero que você tenha gostado, não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais, os links estão aqui na descrição do vídeo. Obrigado por você ter assistido até aqui, um forte abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo. Falou!